Música Pequena se faz, não é isso teu Nenhuma graça tem outro sotaque É um dano aberto, pode ser Me compra Me pede que eu te colore Me compra Me olha que eu já te vi Eu perdi e me telefona Me retorna quando débil Me compra É um dano aberto, pode ser Eu corro pro mar só pra te ver Só no dicionário impossível O meu vocabulário é pra te ler No rádio tudo soa tão estranho Te escuta na voz da louca que é Saudade parece nem ter o tamanho O meu sentimento vem Me compra Me pede que eu te colore Me compra Me olha que eu já te vi Eu perdi e me telefona Me retorna quando débil Me encontra Me encontra Não sei por que você Parece meu odiar Pra cada verso meu Em cada riso meu Tem você Não sei dizer Te vi e já sabia Que era prazer Que era prazer Que era prazer Que era prazer Me compra Me pede que eu te colore Me encontra E olha que eu te colore E olha que eu já te vi Eu acertei Telefonar Me recorda quando débil E me compra Amém